Jogadores odiados por algum país, por exemplo aqui ó, Robin rapaziada, o Robin ele é odiado pelos mexicanos, eu não sei se isso é fato ou não, porém a gente vai reagir a esse vídeo. A razão é porque numa Copa do Mundo o Robin cavou um pênalti, tá? E aí foi uma partida contra o México, eu não sei se com isso foi eliminado o México ou não, mas o Robin pelo jeito é meio odiado lá. Já deixa o like, se inscreva no canal também, tá? E hoje temos um draft amigos, eu preciso de paciência, tá? Ó, o draft de hoje a noite eu precisei de paciência, vocês vão ver, tá? Já vai deixando o like aí. Ok, temos também aqui o Suárez, ele é odiado por Gana porque ele meteu a mão, esse lance eu lembro, tá? A bola ia entrar, ele meteu a mão, ele foi expulso, o jogador da Gana perdeu o pênalti e o Uruguai passou de fase na Copa do Mundo. Foi um rolo só, mas deu certo a mãozada de Suárez. Chiellini, odiado por italianos, por italianos não, né? O cara é italiano, por ingleses. Se bem que tem um país que odeia o seu próprio jogador, quem é? Brasil. Quem que eles odeiam muito? Neymar. O povo vai pegar no pé do Neymar, mano, bizarro, mas enfim. Uh, Chiellini meteu uma falta, velho, contra o Saká na Euro, deu um puxão ali, ó, ficou marcada essa falta, né, mano? Não foi qualquer puxão não, né? Ele quase rasgou a camiseta, se não rasgou a camiseta do Saká. Temos também aqui Rivaldo, Copa do Mundo de 2002, saudades, né, pentacampeão. O que aconteceu com o Rivaldo, mano? Ele levou uma bolada na perna e ele fakeou ali, né? Ele fingiu que foi no rosto, tá? Partida contra a Turquia. E o jogador da Turquia ganhou o cartão vermelho. Naquela época não tinha VAR, né? Então, assim, o jogador metia uma dessa, passava. Hoje em dia já não ia passar não, manos. Hoje em dia já não passaria essa do Rivaldo. Foi esperto, foi esperto. Temos aqui também, manos, o Fekir, cara. Ele é odiado pela Argéria, porque ele falou que ia jogar por eles, mas não foi isso que aconteceu, né? Ele foi aí pra França, velho. E aí o pessoal da Argéria não curtiu muito. Temos aqui também o Thierry Eri, odiado pela Irlanda, tá? Porque ele meteu uma mão na bola e deu uma assistência. E com isso, a Irlanda não foi pra Copa do Mundo. Thierry Eri, é, meteu a mãozada. Eu lembro dessa polêmica aí na época, mano. Faz tempo, né? Sterling. Sterling é odiado por muita gente, tá? Não só pela galera da Dinamarca. Mas, na partida contra a Dinamarca, ele também tentou cavar um pênalti. Não sei se teve sucesso ou não, porque aqui não diz, né? Mas esse é o motivo aí, né? Pelo jeito, os dinamarqueses ficaram furiosos com essa atitude do Sterling. Materazzo, Materazzo. Como não esquecer dessa cena também, né? Copa do Mundo, maluco. O cara provocou o Zidane, tá? Provocou, provocou, provocou. O Zidane simplesmente meteu uma cabeçada no Materazzo. Uma cabeçada bem dada, tá? Pegou aquela careca maravilhosa e meteu forte aqui, ó, no peito. Acho um pouquinho mais abaixo do Materazzo. Enfim, eu sei que os franceses não gostam dele. Temos o Gotts também. Ah, mas aqui é compreendível, né, mano? Odiado pelos argentinos, adorado pelos brasileiros. Essa é a mais pura verdade, né? Por quê, mano? Por quê? Porque o Gotts fez o gol da final da Copa do Mundo na prorrogação contra a Argentina no Maracanã. Imagina se a Argentina vence aquela Copa do Mundo, a gente ia ser zoado pelo resto da história. A gente já é zoado, porque o Brasil perdeu uma Copa contra o Uruguai no Maracanã, tá? O Brasil tomou 7x1 nessa mesma Copa em 2014 contra a Alemanha. Imagina agora a Argentina vencendo dentro do Maracanã a Copa do Mundo, véi. O Gotts foi abençoado nesse lance. Só fez... ele virou jogador pra fazer isso, pra dar o título pra Alemanha e a Argentina não vencer no Maracanã, véi. Temos aqui o Grealish, né? Olha só, ele trocou de... de... país, né? Não sabia disso, não. Caramba, mano. O Grealish é diferente ali na foto, bem novinho, né? Então ele aceitou aí jogar pela Inglaterra e não... Ele foi esperto, né, mano? Ele foi esperto. Ele lá não tem tanta chance, assim, de ir longe no Mundial como a Inglaterra tem. Tudo bem que a Inglaterra também não vence nada há tempos. Ah, esse aqui eu já tô ligado, né? O Keane aí, ele machucou o pai do Haaland, tá? E dizem que depois acabou a carreira do cara, tá? E foi um lance de propósito. Ele foi pra machucar o pai do Haaland. Inclusive o Haaland que agora tá no City. Lehmann. E ele teve vários escândalos, inclusive racismo. Então, assim, ele é muito odiado, tá? Inclusive no próprio país dele, tá ali, ó. Alemanha. Doideiro, eu não sabia disso. Eu sabia que ele já tinha feito bastante besteira. Eu não sabia que ele era odiado dentro de casa, né? Faz sentido, faz sentido. Cristiano Ronaldo, ele é odiado aí pela Coreia do Sul. Curioso. Porque ele não jogou um amistoso. Olha só. E as pessoas pagaram 2 mil pra assistir ele jogar. Que isso. E ele também se recusou a dar autógrafos. Que doideira maluca foi essa, mano? Maguire, ele é odiado pela Inglaterra. Porque ele é ruim. Aqui diz que ele não tá jogando legal e porque ele tem péssimas atitudes. É o Maguire. Ele é um meme, na verdade, né? Ele é adorado pelos memes. Mas eu acho que quem odeia ele mesmo é o torcedor do Manchester, velho. Tudo bem que ele joga na Inglaterra também, na seleção, né? Mas, cara, todo mundo que torce pra outro time que não seja o Manchester, adora o Maguire. Essa é a verdade. Mbappé, cara. Pô, isso aqui foi bizarro, né? O Mbappé tava quase fechando com o Real Madrid. E vocês estão ligados. Foi essa janela de transferência agora. Um pouquinho antes de abrir a janela. Rolou uma novela gigantesca. Ele quase saiu do PSG. Porém, o PSG foi lá e abriu, tipo, um cofre de dinheiro pra ele falar. Fica aqui, filho. Não vai pra lá. E ele aceitou. Então, tá escrito ali, ó. Ele escolheu dinheiro do que jogar no time do sonho deles, né? Doideira, né? Doideira. Temos aqui os Cobar, velho. Esse aqui foi tenso, velho. Esse aqui foi pesado, tá? Ele marcou um gol contra na Copa do Mundo. Olha que doideira, tá? Colombiano. E, mano, simplesmente tiraram a vida do cara por causa disso. Assassinaram ele. Que bizarro. Coisa de louco. Mano. Maluquice total, esse aqui. Maluquice total, velho. Maluquice total. Temos aqui o Neymar, velho. O Neymar também é odiado pelo mexicano. O Neymar é odiado por muita gente. Até os brasileiros, como eu falei, né? Mas, cara, teve a partida da Copa do Mundo que ele ficou girando lá numa falta. Ele virou meme, tá? Ele virou meme, inclusive. Porque ele ficou girando, 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 girando. Mas pode botar o Oxô aí, que a gente também odeia o Oxô, goleiro mexicano, né? Que quando joga contra o Brasil em Copa do Mundo, o cara vira simplesmente o corto A, mano. Ah, nossa senhora. Aqui, acho que não só o Egito odeia o Sérgio Ramos, mas como o torcedor do Liverpool e muita gente, né? Porque a gente sabe que o Sérgio Ramos nunca foi um jogador, vamos dizer assim, amigável, né? Ele sempre foi um cara que chega pesado. Mas ele tirou o Salah da final da Champions League. Ele deslocou o ombro do Salah, não lembro. Eu sei que ele puxou ali, mano, e machucou sério o Salah. E o Salah não conseguiu jogar a final da Champions, né? Foi bem no comecinho da partida, se eu não me engano. Temos também aqui o Rissi. Outro que trocou de... Cara, o que tem jogador que troca de seleção aí. A Irlanda poderia ter até com uma seleção boa, porque o Rissi é jovem. Tem também lá o Rillich também é jovem. Os caras foram tudo para a Inglaterra. Cara, Diego Costa, né, mano? Quem lembra, né? Todo mundo pedia chance para ele na seleção, chance para ele pela seleção. No final das contas, ele acabou indo aí jogar pela Espanha, né? E ele chegou a jogar um amistoso pela seleção brasileira, se eu não me engano. E acabamos. Acabamos aqui, mano. Vídeozão da hora, né? Faltou algum jogador aí que vocês... Vocês sabem que o cara é muito odiado por alguém, né? Comenta aí. Comenta aí se faltou algum jogador. Ó, não se esqueça que hoje temos mais um vídeo topíssimo em 6 horas. Vejo vocês aqui. E temos live. Quase que eu esqueci. Live amanhã, 5 horas da tarde. FIFA Mobile para vocês. Então, fiquem ligados também. Tamo junto. E até depois. E aí E aí E aí